Olha meu vizinho, eu faço tudo por você E dê no que der, não vou deixar de te querer Pela estrada fora, sempre em busca de emoção Se pisar na bola, só tem uma conclusão Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou Siga minha pista, ela vai dar no coração Se você quiser, a gente afronta a confusão Nada nesse mundo vai poder nos separar Mas se dormir de tonta, não me venha reclamar Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou Que delícia por você, nessa brincadeira Que ela não tenha mais fim Pega, larga, ouro que pega Corre, corre, escorrega, dito e rola Assim, assim Cinco colheres de chá Um, dois, três e já Leva o molo, quem perder No seu coração, vou fazer um x Estou dançando por você Fabio dançou Fabio dançou Fabio dançou Fabio dançou Que delícia por você, nessa brincadeira Que ela não tenha mais fim Pega, larga, ouro que pega Corre, corre, escorrega, dito e rola Assim, assim Cinco colheres de chá Um, dois, três e já Leva o molo, quem perder No seu coração, vou fazer um x Estou dançando por você Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, você vacilou Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou